Deus está mudando o teu cenário, aleluia, e hoje uma grande surpresa vai acontecer na tua vida que vai alegrar o teu coração, Deus vai te surpreender e vai colocar as coisas no lugar e te fará muito feliz porque aleluia, tu tem falado missionário Mateus, não tem nada sido fácil, parece que na tua vida ela vai ser recantar tudo difícil, parado, parece que dia após dia só luta e as coisas não vai mas Deus me trouxe aqui pra ali e dizer, filha, filha, eu sou o Deus que estou transformando eu sou o Deus que estou mudando a tua história e o choro dura uma noite, mas a alegria virá pela manhã e tem a alegria de Deus acontecendo, tem a alegria de Deus chegando pra tua história você vai viver os grandes milagres que Deus já tem reservado, preparado e projetado pra sua vida porque é tempo de você comemorar, é tempo de você se alegrar e é tempo de você ver Deus mudando a sua vida porque papai vai mudar tudo e vai fazer tudo diferente, tudo novo se faz e tudo novo Deus está fazendo a tua vida eu não sei pra quem que é essa palavra aqui, esse mistério, mas o Senhor manda lhe dizer eu estou te entregando, eu estou realizando, estou trazendo a cura a restituição, o milagre, a reviravolta vai acontecer na tua vida e o inimigo não vai embargar não vai segurar, não vai impedir o teu sucesso porque muitos tem tentado travar os teus pés, muitos tem tentado impedir de você alcançar e tu sabe que muitas das vezes você tem falado, está tudo parado, mas o Senhor vai começar a fazer andar e você sairá honrada, honrado diante de uma situação grandiosa você sairá honrado diante de uma situação que tem feito você chorar porque Satanás usou aleluia, lavassuídea e cantarai pessoas pra tentar te parar pra tentar te calunhar, pra tentar, sabe, eita mas o Senhor é um Deus que vai arrancar as máscaras de muitos que se disfarçam, sabe e tento te abraçar, te beijo, finge que é amigo mas o Senhor vai te mostrar quem é de verdade e quem não é eu vejo Deus arrancando máscara, eu vejo Deus te surpreendendo te dando vitória, livramento, escape e você cantando o hino da vitória porque Deus vai afastar o ju da inveja e a falsidade dos teus caminhos lavassuídea e cantarai é forte Brasil não sei pra quem que é essa palavra, esse mistério mas se tu entrou nesse vídeo, não foi em vão, não foi por acaso não, Deus te trouxe aqui pra nem dizer filha, filha, eu vou te honrar, eu vou realizar e eu vou te presentear com honra grandiosa porque papai, ele tem pressa e prazer em fazer e ele já está fazendo e trabalhando na sua vida aleluia, eu vejo tu se surpreendendo com maravilhas e coisas grandes que o Senhor já tem preparado e vai te entregar porque Deus é um Deus de milagre, reviravolta, caminho do deserto ele abre porta onde não existe porta ele faz acontecer e ele tá fazendo acontecer na tua vida hoje um grande milagre não é pequeno o que Deus está fazendo Deus está, aleluia, largando as suas tendas prosperando os seus celeiros e trazendo felicidade e cântico de alegria pra sua vida tu não vai mais chorar, tu não vai mais perecer tu não vai mais se lamentar mas Deus está mudando o quadro da tua vida hoje virando esse cativeiro, te arrancando a humilhação e tu vai ver e saber que é Deus confirmando trabalhando e operando maravilha na sua vida filha, filha, se prepara porque ninguém pode, aleluia, te vencer porque Deus é contigo e ele te faz vencer ele é maior, glória a Deus o nosso Deus é vivo, fiel, poderoso toda honra e toda glória seja dada a Deus e o nosso Deus te fará prosperar, te fará vencer e Deus vai fazer algo novo acontecer aí porque chega de Lodebar é, quantos anos na prova no Lodebar quantos anos tu tem chorar triste, se sentindo sozinha sozinha, esquecida quantas das vezes tu olhou em tua volta tu viu só o mar em tua frente e tu não viu nada tu só viu dificuldade mas hoje as muralhas caem pro terra e hoje o milagre chega hoje a benção chega e Deus vai fazer coisa grande aí tu vai se alegrar muito e vai comemorar porque a hora da tua bênção é agora e Deus te fará vencer e vai colocar em tuas mãos uma grande vitória amém? escreve aqui embaixo irmãos eu vou vencer porque Deus é comigo glória a Deus queridos, compartilha esse vídeo com mais alguém você que for novo por aqui se inscreva no canal pra receber novos vídeos ativa o sininho de notificações na opção todas amém? que Deus abençoe logo mais seis horas tem vídeo aqui também e às dez horas da noite também live ao vivo, amém? Deus abençoe